O esporte foi feito para o ser humano entender o que é a vida. Que quando você ganha, você não pode se gabar e quando você perde, você não pode ser menosprezado. Que quando a bola é fora, é fora e quando é dentro, é dentro. Que você tem um parceiro, que você tem um técnico e ele que manda. Então ele te ensina tanta coisa que é impossível você se desconectar do esporte. Na vida, os meus grandes exemplos de vida, de dia a dia, de educação, de conversa com minha esposa, com meus filhos, tem a ver com o esporte. São os ensinamentos que o esporte me trouxe. A frase do meu pai, quando eu parei de jogar, me martela todos os dias. Ele falou, você não tem direito de morrer sem ter devolvido ao tênis tudo o que ele te deu. E eu perguntei, como você devolve isso? Eu falei, a única coisa que não é com dinheiro, não é com informação. Toda vez que eu falo sobre tênis com qualquer garoto, com qualquer pai, com treinadores, eu falo sobre os valores, tudo o que ele ensina. Tênis te ensina a ganhar e perder. Tênis te ensina a hierarquia. Tênis te ensina a justiça. Tênis te ensina a não roubar. 99% fora e 1% dentro é dentro. O esporte me deu a possibilidade de conhecer o mundo, conhecer pessoas. O esporte me fez me sentir genial e horrível e péssimo. Imbatível e loser. O esporte me apresentou a minha família, mesmo eles não conhecendo e não conhecendo a Carol por causa do esporte. Mas os valores do esporte fizeram provavelmente que a Carol gostasse de mim. Eu tive emoções gigantes. Eu queria encontrar uma pessoa legal para casar. E eu encontrei. O dia do casamento foi incrível. Eu lembro de cada minuto no casamento. Eu lembro de cada minuto do nascimento do Gael, da Alice. E eu acho que o tênis veio a me ensinar. A ser um bom pai, ser um bom marido. Por isso que eu falo que família para mim é... Quer me fazer chorar? Falar de família. Não falar de tênis. Tênis emociona. Mas família é família. Tênis emociona. Tênis emociona. Tênis emociona. Tênis emociona.